Oi gente, estou aqui da Alemanha com muita neve. Eu saí um pouco para dar uma volta. Hoje é domingo e o dia inteiro já está nevando muito. E agora queria contar um pouco sobre a situação aqui na Alemanha e também... nossa é muito liso aqui para andar... a situação aqui na Alemanha e também sobre a vacina que já começou aqui na Alemanha. Bom, então a situação aqui na Alemanha em relação à Corona. Ainda tem muitos casos todo dia. Também estamos em lockdown, então tudo está fechado. Menos supermercados, bancos, postos de gasolina. Mas as escolas estão fechadas, universidades, tudo fechado e também temos que ficar em casa. E tem um toque de recolher em alguns estados, na Baviera, aqui por exemplo. Toque de recolher a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da madrugada. E a vacina começou aqui. Eu já recebi muitas perguntas sobre isso. Axel conta sobre a vacina. Você já foi vacinado, etc. Então... Devo olhar o caminho aqui um pouco. Quanta neve! Isso, então a vacina começou dia 27 de dezembro. A primeira pessoa foi vacinada. No momento a vacina vem da empresa Pfizer-BioNTech. E também Moderna recebeu a aprovação. Então terá a vacina com Moderna também. Até agora foram vacinadas um milhão de pessoas na Alemanha inteira. E aqui funciona assim. Tem seis grupos de pessoas. Então no momento tem o grupo 1 que são pessoas idosas acima de 80 anos. Pessoas que moram em casas de idosos. E também pessoas que trabalham em hospitais ou em casas de idosos. Médicos, enfermeiras, etc. Então primeiro são eles. Depois são outras pessoas de grupos de risco. Pessoas com doenças. E assim continua. E enfim vão ser vacinadas tudo o resto. Pessoas saudáveis, jovens. Então ainda demora até todo mundo ser vacinado. Acho que para o resto vai só começar em maio, junho. E também tem o problema que as empresas nem conseguem produzir tanta vacina no momento. Muitas pessoas querem a vacina, mas no momento as empresas têm problemas para produzir. Ah, sim, uns números. Quantas pessoas querem a vacina? Então no momento 67% dos animais querem a vacina. 22% estão com incerteza, ainda não sabem. E 10% não querem a vacina. Então o valor das pessoas que querem a vacina aumentou aqui na Alemanha. Pois é. Bom, como vai continuar aqui? Hoje é domingo, terça-feira, a Merkel vai fazer outro pronunciamento. E já dizem que o lockdown vai ser mais rígido ainda. Também aqui na Baviera temos que, a partir de amanhã, segunda-feira, temos que usar as máscaras FFP2. Que protegem mais ainda. Aqui no transporte público e no comércio. Em outros estados isso ainda não é assim. Aqui na Alemanha cada estado faz a sua própria decisão. Pois é, então agora temos que esperar até terça-feira para ver o que a Merkel vai falar. É isso. Mas já dizem que até Páscoa ainda vai ficar assim. Temos que ver. É difícil. E também o clima. O frio não ajuda muito. Vocês conseguem ver muito frio. Inverno aqui. Bom, foi isso sobre a situação aqui. Sobre a vacina. Se estão com perguntas, podem deixar um comentário embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem. Até mais. Tchau e tschüss.